Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um CervejaCast, dessa vez aqui na presença do Lustre de Léo. Léo, como é que diz o seu sobrenome? Sevaldo. Sevaldo. Léo Sevaldo? Sevaldo. É o cervejeiro e um dos sócios, não, o proprietário. É, eu sou... Tem sócios na Seasons, não? Temos, temos, são quatro sócios no total. É, eu, a Carol, minha esposa, que ela é o financeiro da empresa. Graças a Deus. A Fernanda, na verdade, a Fernanda é mais o financeiro da empresa que a Carol. A Carol é mais o RH da empresa. Guilherme, que faz a parte de relações com fornecedores. Marido da Fernanda. Aí depois a gente tem nove funcionários. E o Léo é da Seasons, uma das cervejarias mais cultuadas brasileiras, aqui das micro cervejarias. Cervejeiro de mão cheia, juiz BJCP, o cara que me ajudou a jogar muita cerveja já, a gente já jogou algumas juntos. E é um cara dos mais admirados. E eu tenho uma pergunta pra você só. Que hora que bota o álcool? Não, não, calma. Essa daí ainda não. A pergunta é, qual é o segredo da Seasons? Provavelmente a gente já contou. Eu acho que assim, a sacada é o que a gente gosta de fazer. A gente é muito autêntico, sabe? Então eu acho que nesse ponto, o ato da gente se mostrar e realmente se abrir com, abrir as nossas portas pra o nosso consumidor e mostrar que, cara, aquilo que a gente tá fazendo é realmente porque a gente gosta. Não é porque alguém disse que eles achavam que é aquilo que a gente precisava fazer. A gente curte, a gente tá afim. É aquela questão de querer fazer cerveja com criatividade pra mostrar que a cerveja é relevante também, que ela é um produto que pode agregar valor na vida da gente, sabe? Então eu te confesso assim que é tão... Isso é tão simples que eu não te diria que isso é um segredo. Mas é incrível como isso é algo que muita gente não faz, eu não sei porquê, sabe? O ato de ser autêntico não só é mais prazeroso pra o trabalho, sabe? Eu digo assim, cara, eu trabalho com o que eu amo, né? E eu gosto de exacerbar isso, de mostrar isso. E não esconder isso, no fim das contas, eu acho que é algo que faz com que as pessoas gostem mais, sabe? De justamente comprar essa ideia, sabe? Pô, cara, é uma coisa que aqueles caras ali estão realmente... Eles foram idiotas o suficiente a ponto de botar uma vaca num rótulo. Quem é que faz isso, cara? Por que não, entende? Por que não botar? Ah, vamos fazer uma receita lá com malte defumado. Ah, vamos botar 90% malte defumado. Cara, vai ser muito. Bota aí, vai dar certo. Vamos fazer, a gente vai fazer dar certo. E dá, sabe? Então é muito daquela coisa assim de querer brincar com o impossível, sabe? Eu roubo uma frase do Walt Disney, não me comparando a ele, obviamente, mas eu gosto muito de usar uma frase dele, que ele diz assim, ó, que é até que é divertido brincar com esse tal de impossível, né? Que é aquela coisa assim, ó, de... O pessoal dizia que não quer, que não pode, ou que não dá, ou que não vai sair, ou que é impossível e que tá tudo errado. E a gente vai lá e diz, cara, pera aí só um pouquinho, deixa eu tentar aqui, deixa eu fazer um negócio e dá, sabe? Acho que o melhor exemplo é o lance do Plantar Lúpulo no Brasil, né? Tipo, ah, não dá, não cresce, plantar lúpulo é errado. Cara, a gente tem um pé de lúpulo lá na frente da fábrica, entendeu? Não é que não dá, é que não quer. É diferente de não dar, entendeu? Então, a gente confessa que, assim, não tem muito segredo, é mais uma certa vontade de querer explorar o novo, sabe? De querer experimentar coisas novas, novos processos, novas formas de contar histórias, novas tecnologias, sabe? E querer puxar pra frente esse mercado cervejeiro hoje, que ainda no Brasil é tão pequeno. A gente tava aqui numa degustação, aqui no Emporio Alto de Pinheiros, como é que tá funcionando a Seasons hoje e como é que a Seasons veio de trás, né, do comecinho pra cá? A Seasons, ela começou em 2010, tá? E ela foi, basicamente, um hobby que virou profissão, certo? Eu sou homebrewer há 11 anos e eu sempre tive aquela vontade de querer trabalhar com isso, sabe? De querer fazer cerveja profissionalmente. E aí, óbvio, estudei, consegui, assim, digamos, tive a sorte de conseguir fazer alguns bons cursos de formação de cervejeiros. Me formei cervejeiro na escola norte-americana, né, no Cibial Institute, e aí quando eu voltei, eu voltei com a bagagem que eu precisava pra não só saber gerir uma pequena indústria, né, que não era meu chão, eu sempre trabalhei com outra área, eu sou da área de TI, né, trabalhei 15 anos com TI, e não só voltei com essa bagagem, mas também voltei com algo que na época ainda não existia no Brasil, que era justamente aqueles ideais da escola norte-americana de cervejas, que são princípios de liberdade, criatividade e diversidade, sabe? Aquela coisa de não se atear a dogmas cervejeiros como a lei de pureza, né, e vamos experimentar coisas novas pelo puro e simples prazer de criar, né, é pegar e roubar um pouco de conceitos da arte, né, e colocar isso dentro da indústria, né. Enfim, eu voltei com isso em mente, né, resolvi arriscar e fazer esse tipo de trabalho com a Seasons, né, quando a gente começou, a gente começou com uma produção de 700 litros por mês, que pelo Ministério da Agricultura, nós éramos a menor cervejaria em escala do Brasil, certo? Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse título, né, a gente tá com uma produção instalada de em torno de 20 mil litros mensais, né, mas foi o que deu pra fazer no início, a gente começou com um início muito humilde, né, fazendo três receitas de cerveja, não começamos fabricando Pilsen, por mais que as pessoas diziam que nós tínhamos que fazer, né, eu sou, quem me conhece sabe que eu sou meio teimoso, na verdade, eu sou de família de alemão, então é aquela coisa assim de, eu não sou teimoso, teimoso é quem teima comigo, o pessoal fica me dando ideia, eu falo, não quero, né, então é, enfim, é uma forma que a gente tem de querer quebrar paradigmas, sabe, de, ó, vamos, vamos, não exatamente bater de frente, nós vamos tentar desviar e explorar algo novo e vamos ver o que acontece, via de regra aquilo é uma, vira uma boa experiência, óbvio que dá muito mais trabalho, né, porque no final das contas o ato de criar algo do zero ou criar algo diferente, né, a gente precisa depois de um trabalho de explicar e de educar o consumidor e mostrar ao que que veio aquele produto, ao que que veio aquela ideia, entende? Então, é que nem o caso da Tilt, entende? Que nós estávamos falando, uma Session Beer, que ela tem um conceito de uma British Cold Nail misturado com Juicy Beer, sabe, com as Juicy Beers do Nordeste americano, então, porra, o que que é a Tilt? Cara, a gente não sabe, entendeu? O melhor é assim, a gente explica e aí o consumidor forma a sua própria opinião. Quem sabe isso vira alguma coisa, entende, depois. Então, a ideia é de querer explorar esse novo, sabe, a gente gosta de ir para esse lado, digamos, um tanto que obscuro da coisa pelo puro e simples prazer de criar. A gente se enxerga, digamos assim, quase como se fosse um pouquinho de artista, sabe, né, a minha família tem o viés artístico em casa, então, no fim das contas, eu tento fazer isso, me expressar dessa forma através da cerveja. E a irreverência, e as vacas, como é que tudo isso aparece para vocês? É parte do se divertir fazendo o negócio? É, é que a gente tem um lema lá na fábrica que diz assim, que a gente tem que levar muito a sério o que está dentro da garrafa, mas a gente não precisa levar, se levar a sério para fazer isso, sabe. Então, cara, lá na fábrica é o tempo inteiro ouvindo música, infelizmente não é só rock and roll como eu gostaria, né, mas é um ambiente, assim, que ele acaba sendo bem propício para se criar coisas novas, sabe. Eu digo assim, pô, fazer cerveja é um trabalho muito difícil, entende, porque é um trabalho que envolve muitas variáveis, tem muitas dependências externas que podem esculhembar o teu produto, então, pelo menos, tem que ser divertido, sabe. Então, a gente adotou aquele lema do Charlie Papage, lá do Relax, Don't Worry, Have a Homebrew, né, ao extremo. Então, quer saber, cara, vamos fazer isso, mas vamos também transformar essa experiência em algo divertido e vamos passar isso adiante, sabe. Vamos transpor essa experiência divertida para o consumidor. Eu enxergo que cerveja é um produto multifacetado, ele não é só um produto gastronômico, ele não é só um produto que tem ciência e tecnologia envolvida. Ele é um misto de arte, ciência, cultura e história em estado líquido. Então, para mim, cerveja é entretenimento, certo. Não é só comida, não é só bebida, é entretenimento, entende. Ela é um produto que mexe com o emocional das pessoas. A gente bebe quando está feliz, quer comemorar, a gente bebe quando quer afogar as mágoas, sabe. Então, a cerveja está presente na nossa vida em diversos cenários e ela lubrifica, digamos, essa sensação, sabe. Então, eu digo que, nesse sentido, a gente trazer essas histórias para o consumidor e fazer um pouco dessa brincadeira com o consumidor, a gente enxerga como sendo algo saudável e legal para a gente, sabe. O lance das vacas, eu acho que ele acabou vindo, foi um feliz acidente, digamos assim, que a minha esposa adora vacas, né. Essa é a resposta curta, na verdade. O pessoal me pergunta por que vaca, porque minha esposa gosta de vaca, né. Mas, na verdade, foi um input que a gente recebeu do consumidor, sabe. A gente colocou uma vaca num rótulo na primeira cerveja que nós lançamos em Gahafa, Green Cow, né. E daí o pessoal começou a perguntar pra gente, cara, e o que a vaca vai estar fazendo nos outros rótulos? A gente pensou assim, pô, cara, tá aí uma boa ideia, sabe. A gente não adota ela como mascote. E aí, deu no que deu, sabe. A vaca hoje ela está presente em todos os nossos trabalhos. Qualquer cerveja que a gente fizer, vai aparecer uma vaca no rótulo, né. O pessoal me pergunta, ah, mas e essa aqui? Essa aqui é a do Bell Dragon, né. Pô, vocês não fizeram uma vaca no rótulo, é um dragão. Não, é uma vaca dragão. Ela tem tetas, né. Então, é uma vaca, né. Então, a gente tem aí esse viés de querer divertir o consumidor, porque a gente enxerga que cerveja é entretenimento também. Só pra fechar, novidades pro ano que vem, como é que vocês vão fazer, o que vocês vão aprontar, o que você pode dizer pra gente? É, temos colaborações que estão pra acontecer em breve, então a gente já tem pelo menos duas confirmadas. Uma com a cervejaria brasileira, uma outra com a cervejaria, com uma empresa norte-americana, certo. A gente tem também novas embalagens que a gente vai trabalhar no mercado, a gente vai trabalhar agora com as garrafas de menor porte pra atender o mercado de São Paulo aqui, que é uma promessa que eu tinha cumprido pra o André, o nosso distribuidor aqui, e que agora vamos conseguir cumprir com a nossa nova linha de envase. A gente também deve trabalhar com uma linha de novos produtos que a gente vai fazer agora a partir da segunda metade do ano, que é a linha de hidroméis. Então, a gente vai ter o Bregut, na verdade, que é um misto de... é um hidromel feito com base de mosto de cerveja, certo. Então, a gente vai trabalhar com isso a partir de agora. A gente já conseguiu degustar um protótipo aqui no EAP. Muito bom, por sinal. Aí, pra segunda metade do ano, a gente já deve estar com eles prontos pra conseguir colocar no mercado. E tem algumas outras novidades aí que também a gente deve lançar ao longo dos próximos meses. Pelo menos quatro novos lançamentos até o Festival de Blumenau, lançamentos de cerveja, certo. Teremos uma Double IPA nova vindo a caminho, sim, outra Double IPA. Desculpa. Sendo sua, a gente não reclama. É. Ok. Então, deve chegar... Essa deve chegar agora também pro Festival de Blumenau, certo. E mais algumas outras novidades que eu ainda não posso contar, mas que muito em breve a gente já vai ficar sabendo. Boa. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí. Valeu. Boa sorte. Bom trabalho. E qualquer coisa, só entrar em contato aí, falar pra galera aí o que a gente tem de novidade e tudo mais. Vamos lá, gente. Beleza. Valeu. Obrigado.